O que vocês acham? 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 Agora vamos viajar até Lisboa, vamos até ao Campo Pequeno, vá! E os meus olhos à tristeza Ao acordar Esta tarde passou A morte A morte de um lugar Juro ver em cada constrador A vida diz-lhe o sol Perfinar aquela vida em flor Para chagrar o meu coração A idade saudade Lembrando em mim Esta quer-me falar Meu pôr-lido triste Já não deixo a figura valente Que me fazia liberar a dimensão Toda hora apareço diferente Chegou a saudade do meu coração Olhe! Arriba! Arriba! E só já tem tudo isto na sala É que é balada? Arriba! Vi só faça o tempo de escravidão E sabe o tempo de escravidão Que me fazia mais O tempo eu penso que a vida me dá E a ave pisou no chão E ficou inédito e incapaz Sem ouvir o avançar Vá lá! A nossa vontade É muito além de mim É que é orar O meu morrido e grito e grito Já não deixe o fim do meu valente O que me fazia o ideal em santo Agora parece que me tem que ver Já na cidade onde eu estou a falar O meu morrido e grito e grito Já na cidade onde eu estou Chegando a Populcro Já na cidade onde que eu estou a falar A CIDADE NO BRASIL 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 Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não, não Agora vai sobrar então Um beira sobra a cada esquema Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não, não Agora vai sobrar então Um beira sobra a cada esquema Sou um beira assim Uau! Boa Ana! Oh Maria Martim, onde é que tu andas mulher? Anda para o baile, anda, anda A Maria Martim, cá ela está Está aqui no direto Maria Martim anda para o baile, raparinha Onde é que tu andas? Um beijinho, amiga Hilda Nos vê de beija Uau! Um beijinho grande A Maria Martim, postura-se A Maria Martim, postura-se O que eu vou fazer? Tchau Tchau Obrigado. Olá. Como você é, Tereza? Estou bem com você. Estou bem com você. Estou bem com você. Ora, meus amigos, então agora eu não gostaria de dedicar uma música a todos os nossos imigrantes que estão longe, noutros países, considerados no nosso país. Então, por isso, vamos aqui todos cantar e dançar esta música. Canta, canta, passarinho. Vai cantar para o imigrante. Vai lá aí. Toda a gente a dançar, pode ser? Toda a gente, vamos lá. Em qualquer lugar do mundo, no recanto bem profundo, temos lá um português. Eu não lhe saio da ideia que estou agindo-se uma aldeia que há tanto tempo no ver. Eu estou lhe saio da alanha na Bélgica, na Holanda, na França e no Canadá. E do resto do mundo, português de coração, auguro de uma nação, e não esqueces que deixou lá. Vão lá! Canta, canta, passarinho. Vem cantar para o imigrante. Como tu deixaste bonito, deixou-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Onde está a noite aforainho o dia? milletanyou o dia! Me diz se fosse uma parolinha. HojePaulgradeos! Hojeisol Billy Bumkeho tinha umaaidora com mais fome regressauri-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Onde está a hora de Deus com a onda ao billsa từ a puerta? Levo ao sonho da algeleira Levo a uma bandeira Rio no olhar Por este trabalhador Todos te vão dar valor Lá longe vais-te levar Chega à casa já cansado Na sua cama deitado A saudade vez a mais Travolando os que mais amam O primo não paga a chama Já na palma dos seus pais Canta, canta, passarinho Vai cantar para o vivante Quando deixaste o hino Deixa-lhe no seu cantinho E hoje chora distante Canta, canta, passarinho Vai cantar para o vivante Quando deixaste o hino Deixa-lhe no seu cantinho E hoje chora distante Iligrante de francheiro Tu estás no estrangeiro Sabes que a vida é dura A falta do teu país Não consegues ser feliz A saudade não tem cura Quando o chora distante Quando o chora distante Quando o chora distante O chora distante O chora distante O chora distante E hoje chora distante Vê a longe Portugal Com alegria E a sangue igual E abraçar a terra amada Canta, canta, banderinho Vai cantar o sol livre grande O que tu deixaste comigo Deixo ver o teu cantinho E hoje chora distante Canta, canta, banderinho Leva-lhe uma alegria Desde que se foi embora Pois lá só se achou Pensando em volta à linha Desde que se foi embora Pois lá só se achou Pensando em volta à linha Uau! Canta, canta, passarinho Pessoal, veram? Ok Obrigado eu, obrigado Olha, isto há coisas engraçadas, é verdade A verdade, isto há coisas engraçadas Já há pouquinho Estava aqui um senhor Zangou-se comigo porque eu toquei uma valsa E agora veio o senhor pedir uma valsa Já viram o engraçado que é? Isto é assim Cada um veste o seu número, não é verdade? Ora pessoal, ainda vamos lá À linha da luz Não é fácil, não é fácil Veja lá Se você quiser contar as coisas Conte como elas são, está bem? O senhor se quiser contar Conte como é Se não quiser contar como é Calce Vamos lá então Aldi da luz Vai ser um Aldi Não é? 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 JX Você é o nome da... É o Volkswagen Então há aqui um caro que está a estrovar a saída de outros carros Que é o 08JX70 08JX70 Já está ali Obrigado Então vamos lá à nossa valsinha Vára lá Não é? Agora vamos lá E aqui não é? Não é? Não é? Não é? Não é? E eu só os tios que são boas mortas E o meu Deus ouvido a pousar e a Deus olhar E eu não me esqueço E eras pequenas mais Dizem-nos tais que eu me pergunto Vidas na minha memória Passou a história, já não somos Porém, enquanto eu vivei E eu não me esqueço Algaria da Luz Vidas na minha memória Passou a história, já não somos Porém, enquanto eu vivei E eu não me esqueço Algaria da Luz Algaria da Luz agora Chega uma hora da misturida E eu nunca mais cair de ver E nem vai nascer Em ti mais vida Algaria da Luz 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 Vá lá e se desolhe, não se faz para o mundo, os lábios da vida E desde a liga glória, passou a história, já não pensou E aí, para ter ninguém, o que nos esqueceu Vá lá e a liga glória E desde a liga glória, passou a história, já não pensou E aí, para ter ninguém, o que nos esqueceu Além da luz E desde a liga glória, passou a história, já não pensou E aí, para ter ninguém, o que nos esqueceu Além da luz Mais da balzinha, muito obrigado Boa